Música Vou começar com o meu primer Vou passar em toda a pálpebra móvel A pálpebra é um pouquinho mais Bom, eu vou usar esse pincelzinho da Macrelan Ele é redondinho E vou usar essa palhetinha da Tango Nesse bordô aqui Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Passando um pouquinho do côncavo E aí Vamos lá. Agora eu vou pegar esse pincelzinho redondinho de esfumar e vou esfumar essa sombra Bordeaux. Agora com o pincel número 5 da Ariana, eu vou usar essa palhetinha, vou usar um preto opaco. Mas você pode usar qualquer um que você tenha. E vou aplicar na minha pálpebra móvel e subir só um pouquinho nessa linha do côncavo aqui esfumando. Vamos lá. A gente vai cobrir esse bordô que a gente aplicou na pálpebra móvel. Agora com o pincel gordinho, a gente vai esfumar esse preto aqui nessa linha. A gente vai voltar naquela sombrinha Bordeaux. E vamos aplicar por cima desse preto esfumado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, clarinho. Vou passar a gente aos meus cílios. E por cima desse azul a gente vai aplicar o branco. Para o lado. Para aplicar a gente aos cílios, junto com esse azul, o preto opaco, que a gente aplicou em cima. Agora, na linha d'água, a gente vai passar um lápis preto. Vamos lá. Delineador, eu estou usando o da Avon Color Trend, preto. Embaixo. Delineador, eu estou usando a da Max Love. Delineador, eu estou usando a linha mais clara. Delineador, eu estou usando a linha mais clara. Hoje, eu vou usar esse brilhozinho aqui mais rosado. Se vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.